Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo pai me parou Quase me levou, me levou todo o ar Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito, todo pai me parou Quase me levou, me levou todo o ar Quase me levou, me levou todo o ar Vamos que vamos na moral É isso aí rapaziada, eu sou o Rogério do Jota Quest A gente tá aqui em Jacareí A galera toda da região Estamos aqui hoje na Macau Um show pancadélico, na moral Um abraço pra todo mundo É só alegria E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou O amor É o calor Que aquece A alma O amor O amor Tem sabor Pra quem bebe a sua Água Yeah E aí Eu vou Eu vou Tuve Eu vou Por Tuve E Tuve E Tuve janice Tuve Tuve ижу E Tuve 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 Obrigado.